No vídeo de hoje, vamos tentar achar o novo integrante do Grupo dos Roscas. Explica o vídeo, Chiu! Precobê! Precobê! Eu nunca vou fazer isso. Vamos lá, gente, vai ser o seguinte. Cada um de nós vai ter 5 horas pra sair na rua ou em casa mesmo, usar as redes sociais ou qualquer outra fita que tiver. O que vocês acharem melhor pra fazer isso, gente? Pra encontrar um novo integrante do Foscas. Vou ter uma namorada! Nossa, vai ser muito difícil. Não, tá? Não, não sei. Muito difícil, não. Não, mano, troca a tática, senão ninguém vai querer entrar pro grupo. Porque somos 5 e 5 é ímpar. Tem que ser par, temos que ser 6. E é dois casais, tem que ter mais um casal? Não, não colou, amigo, não colou. Vamos começar pra ele parar com a humilhação. Mas, gente, eu tô com saudade de pular na piscina. Não! Gente, eu fiz dupla com meu amiguinho porque, assim, juntos somos mais fortes, porque somos muito inteligentes. Juntando nossa inteligência, acabou, Fih. É Albert Einstein. É assim. Né, amigo? É Albert Einstein. É isso aí. E o que a gente vai fazer, amiguinho? Qual é? O quê? Quais são os requisitos pra entrar no Grupo dos Rosa? Gente, pra entrar no Grupo dos Rosa tem que ter o quê? Cabelo rosa. Coloca aí o pin... O que é isso? Se for assim, gente, não precisa, entendeu? Gente, chegou a minha chance de sair dos Rosa, porque eu gosto de número ímpar. Eles querem deixar 6. Eu gosto de 5, então eu vou sair. Eu posso dar o meu lugar pra alguém. Isso aqui vai ser genial. Vamos lá, gente. Minha ideia de procurar um integrante novo pro Grupo dos Rosa vai ser simplesmente sair pelas ruas e procurar pessoalmente. Porque assim, a gente conhece a pessoa pessoalmente, pessoalmente, pessoalmente. Mas eu entrei pro Grupo dos Rosa virtualmente. Mas agora eu tô pessoalmente. Novo integrante dos Rosas, novo contrato, né, pessoal? Um integrante não pode entrar sem ter um contrato com várias cláusulas, várias coisas que ele não pode fazer, porque aqui no dos Rosas não é bagunça, não. Tem que seguir várias regras e tem que seguir certinho. E tem que pôr uma multa. Eu vou fazer esse contrato agora. Gente, a gente comprou esse binóculo aqui, porque a gente vai, tipo assim, procurar as pessoas com esse binóculo aqui, entendeu? Era uma vez um binóculo. Eu nem vi cair. Então a gente vai colocar esse binóculo aqui no olho e vai ficar procurando pessoas que têm cabelo rosa. Não, vai colocar o binóculo na boca. Aí a gente vai chegar assim. Então minha tática vai ser a seguinte, gente. Eu vou pegar a chave do meu carro, eu vou tirar essa camiseta aqui e eu vou tentar dar pra alguém na rua, pra ver se alguém topa entrar pros Rosas. Vamos embora. Vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma apresentação aqui no semáforo. Porque é um lugar que para muito carro, moto, caminhão, vários públicos. E aí quando parar eu vou fazer uma apresentaçãozinha e no final ainda perguntar quem é que entra no corpo da sua rosa. Aí os carros vão tudo buzinar e querer entrar. Eu sou muito inteligente. Montando o contrato aqui, gente, eu tive várias ideias. Porque não pode ficar de pé descalço, porque já temos o Leozinho. Não pode ser estressado, não pode fazer trollagem, não pode ser a fofinha, não pode ter um ratinho. Tem muita coisa que eu tenho que pôr. Ai, meu Deus do céu, eu vou começar esse contrato. Chegamos aqui, gente, num lugar onde tem várias people's. Não, people's não. People. Mas não tem ninguém passando aqui? Pode passar. Gente, agora o nosso plano é achar pessoas com cabelo rosa. E é isso. Amiguinha, tem um pessoal atrás de você. Eu acho que eles podem ter cabelo rosa. Não, ela tem roupa rosa. Gente, estou dentro do carro aqui já. Minha camiseta está ali. E a minha primeira tática vai ser abrir a janela e gritar para ver se alguém, tipo assim, quer entrar para os rosa, gente. Vou oferecer minha vaga, né? Então vamos lá. Oportunidade da vida. Quem quiser entrar para os rosa pode pegar minha camiseta e entrar no meu lugar, porque eu estou de saco cheio deles. Vamos lá, gente. O semáforo acabou de parar. A gente tem 30 segundos para fazer o nosso desafio. Vamos lá. Ver do mundo a rodar. É de fazer assim. É de prazer assim. Espera aí. Goste de viver. Acabou o segundo. Quem é que é tempo que eu sou chato? Por enquanto, ninguém quis. Gente, fiquei até agora fazendo. Já fiz tudo isso daqui e eu vou ler rapidinho para vocês. Muita de milhões. Não sei ainda quantos milhões, mas eu vou colocar alguns milhões. Ó, gente. Aquele menino ali, ó. Não tem o cabelo rosa. Cadê? Aquela moça. Ela tem a roupa rosa. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Mas, amigo, é o cabelo. É o cabelo. Pinta o cabelo de rosa. Olha. Gente, olha ali. Eu saí de branco. Não, não tem o cabelo. É ruivo. É ruivo. Cadê? Cadê? Eu perdi. É branco. Dá para pintar de rosa. Dá para pintar de rosa. Nem precisa. Nem precisa tacar água oxigenada. Vou chamar ele. Vou chamar ele. Ele vai sair correndo depois disso. A melhor proposta do mundo. Pega a camiseta, entre pros rosa e tenha que aturar a Emily Vick, Leozinho e Robson pro resto da vida de vocês. Gente, de novo temos 30 segundos. Vamos lá. Didi de cabelo rosa, câmera na mão, na coragem. Vou sair desse cabelo só. E vou ela ver se não faz sua emoção. Parado no Brasil, meu mano. Ai, meu coração. Alguém aí quer entrar pro grupo do rosa? Bozina. Ó, alguém buzinou. Mesmo se odiando, tem que ficar tudo junto. A gente pode se xingar, mas os outros não podem se xingar. Amiguinha, aquele ali tem boné vermelho. Boné vermelho. Vermelho? Boné vermelho. Não, mas ele tem cabelo rosa. Tem que ter cabelo rosa. Eu estou continuando minhas buscas aqui, gente. E até agora é nada. Nada de gente rosa. Pera aí. Então as pessoas não são fãs da gente? Acerta elas. Minha próxima tática vai ser a seguinte, gente. Eu vou parar o carro aqui. Vou descer do carro. Vou deixar a minha camiseta. Dá uma volta pra ver se alguém pega. Porque se a pessoa pegar, eu chego de surpresa e falo assim. Haha, entrou pro time. Então bora, gente. A minha camiseta aqui, ó. Tá, prontinho. Agora vamos pegar o carrinho. Dá uma volta e vendo que dá, né? Vamos lá, gente. Já que a nossa ideia de ir no semáforo, fazer uma apresentação não deu muito certo. Eu pensei em uma outra ideia muito maluca que vai dar super bem. Eu vou fazer aqui um panfleto gigante. Não é desse tamanho aqui não, gente. Maior ainda. Ser inteligente, criativo e divertido. Porque, né? Já passa o povo sem graça aqui. Tem que ter alguém divertido. Tem que ser único. Exclusivo. Assim, cada um nasce com seu IDNA. Mas mesmo assim tem que ser único e exclusivo. Gente, como tá muito difícil achar pessoas com cabelo rosa, entendeu? A gente fez aqui panfletos. Vários panfletos. Não, não é panfletos. É panfletos. Panfletos. Aí a gente colocou. Procure esse novo entregante dos rosas. Esperto, rápido, inteligente e diferente de todos. E colocamos o contato. Mas deixa eu perguntar aqui. Quem que vai entregar esses panfletos? Gente, dei uma volta longa aqui e olha só. Ai, não acredito. Ai, não acredito, gente. Olha ali. A camiseta continua no mesmo lugar, literalmente. Acho que nossa tática não deu certo, gente. Prontinho, rapaziada. Já temos a nossa folha gigante. E agora, basicamente, é só a gente escrever o nosso anúncio. Não anda descalça, porque já basta o Leozinho sujando tudo com aquele pé preto dele. Isso, gente, isso. Vai lá, meu filho. Corre, corre. Olha lá, gente, o Rob se entrega. Meu Deus, que vergonha. Vai lá. Entrega pra todo mundo, filho. Entrega. Entrega. Acabou. Bom, gente, tô indo pra outro lugar agora, porque eu tive uma tática ainda melhor. Eu vou pro mercado e vou pôr minha camiseta à venda. Que aí quando a pessoa comprar... Entrou pro grupo. Vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente vai escrever aqui é o seguinte. Você quer entrar nos rosa. E não ser parecido com os nossos elementos. Assim, tem que ser do mesmo universo, mas não pode ser parecido com os nossos. Tipo, não pode ser um foguete, não pode ser um raio, porque já existe. Tem que ser um outro elemento. E é isso. Gente, meu amigo conseguiu entregar alguns aqui. Algumas pessoas não quiseram, né, amigo? Eu não entendi por que elas não quiseram. Eu também não entendi, gente. Mas agora é minha vez de colocar o carro dos outros. O que é que vai fazer agora, amiguinha? Aqui, gente, a gente vai colocar os trofetos... Não, vamos colocar isso, não, amiguinha. Não vamos colocar em coisa de carro dos outros, não, porque fica... Vamos colocar no carro dos outros. Já cheguei aqui, gente. Agora eu vou botar minha blusa pra vender. E eu achei um espacinho aqui, ó. Muito legal, ó. Aqui, ó. R$ 32,99. Pronto. Agora se a pessoa compra a blusa, eu já chego e falo logo. Haha, é do botinho. Fiz o anúncio aqui, mais ou menos, escrito você quer entrar nos rosa, mas... Agora que vai vir uns detalhes super legais. E agora com o branco, gente, eu vou fazer aqui, ó, o efeito como se estivesse brilhando em volta do coisa. Tá vendo, ó? Filma lá. Parece que tá brilhando. E a pessoa tem que ser divertida e tudo. E acabou. Já vai imprimir o contrato, multa de milhões e nada mais importa. Vamos ver quem é que vai ser esse novo elemento por aí. Amigo, vamos pôr atrás dos carros? Porque tipo, se quando o carro tiver andando, a outra pessoa de trás vê a placa dela. Então vamos pôr. Entendi. Mas a pessoa que tá no carro mesmo, ela não vai ver, porque tá atrás. Tá indo ver no retrovisor. É, vai lá. Moça, boa tarde. Posso deixar um papel pra você aqui? De ir procurando integrantes pro grupo dos Rosa? Como deles? É, pra participar dos vídeos nossos do YouTube e tal. Aí tem os requisitos aí. no telefone. Pode ligar. A gente tem idade. Qualquer idade. Alô? Que gracinha. Tchau, obrigada. Deixa eu umas três horas lá, gente. Tenho certeza que alguém já comprou a blusa, então... Pelo jeito eu nunca vou conseguir sair dos rosa. E agora pra finalizar nossa obra-prima, um pouquinho de tinta. Amiguinha, nosso plano tá dando muito certo. A gente precisa mudar a nossa estratégia. Gente, até agora ninguém ligou pra gente, entendeu? Vou deixar aqui o planfleto e vou fazer uns stories perguntando por que você deve entrar no grupo dos Rosa. E a melhor resposta, a gente chama. Amiguinha, mas ninguém vai responder seus stories, eu acho. Ninguém vai ver. É, gente, tentei três táticas diferentes. Tá encerrando já o meu horário. Então acho que falhamos mineravelmente, porque não deu certo, gente. Vamos ter que ficar com os Rosa e não encontrei nenhum integrante. Perdi o desafio. Acontece. E agora... Prontinho. Esse daqui é o nosso anúncio que a gente vai colocar em algum lugar na rua. Bem chamativo. Então agora a gente vai pegar o nosso anúncio, levar pra rua e ver se alguém vai querer entrar. Agora nós vamos ler as perguntinhas que me dão pra minha amiga aqui no Instagram. Não, eu quero dizer nossa resposta, porque eu pergunto quem fez fui eu. É verdade. Não posso ir pros Rosas, mas se você me chamar, talvez. Eu não entendi. Então você pode, mãe. Não é, então você pode. Então chamamos, pode vir. Amigo, eu acho a pessoa perfeita. Por que perfeita? Eu quero entrar pros Rosas. Tem que entrar. Mas só assim o pode sair. Achamos a solução. Matamos. Vamos botar pessoal, vamos botar pessoal. Vamos lá. Pode, está demitido. Gente, conseguimos achar mais ou menos assim uma pessoa. Não, para, minha filha. Não conseguiu achar ninguém, não. Não conseguiu achar ninguém. Ninguém atendeu nos meus anúncios aqui. Eu pus um anúncio gigante lá, ninguém atendeu. Ai, meu Deus. Gente, aí só deu certo. Vocês já acharam alguém? Porque a pessoa não procurei, mas se contrata eu fiz. Não, eu tenho contrato pra ninguém, que não tem ninguém. Você não conseguiu? Eu tentei sair dos Rosas e dar meu lugar pra outra pessoa, mas nem assim eu consigo sair dos Rosas. Tinha uma pessoa querendo entrar no seu lugar mesmo. Podia ser. Podia ser. Não. Então, peraí. Quer dizer que ninguém conseguiu nenhuma pessoa pra ser dos Rosas? É. Ah, gente, então ninguém vai ser integrado. É, deixa eu entrar. Vamos embora. Não vai ter ninguém pra sinal comprar. Eu não acredito nisso. Peraí. Peraí. Davi. Nossa. O Davi pode entrar por só. Agora vocês que vão decidir qual vai ser a cor e o elemento do Davizinho. Comenta muito aqui embaixo que os melhores a gente vai colocar pro Davizinho. O que foi? Aqui já tem a laranja. Então, qual que vai ser o elemento?